Pobre coração Lágrimas por ele meus olhos derramaram Lágrimas de amor brotaram da minha pele Ele se foi tão cedo e ao despedir-se Me disse pra esperar que iria voltar Passa a primavera, passa o verão e se vai outono E vai chegando o inverno e sigo só pensando em você Passa a primavera, passa o verão e se vai outono E aonde está você? Aonde está você? O amor que eu quero, sigo esperando Aonde está você? Aonde está você? O amor que eu quero está me matando Pobre coração vivendo de saudades Pobre da esperança de esperar por ele Grande a tristeza que deixou sua ausência Triste é passar os dias que sei o seu querer Lágrimas por ele meus olhos derramaram Lágrimas de amor brotaram da minha pele Ele se foi tão cedo e ao despedir-se Me disse pra esperar que iria voltar Passa a primavera, passa o verão e se vai outono E vai chegando o inverno e vai chegando o inverno E sigo só pensando em você Passa a primavera, passa o verão e se vai outono E não levo ele a tua ver Aonde está você? O amor que eu quero, sigo esperando E não levo ele a tua ver Aonde está você? O amor que eu quero está me matando E não levo ele a tua ver